Saudações Redbangers, e aí? Beleza? Eu espero que sim! Espero que esteja tudo bem e tudo muito em paz com todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o AD e esse é o seu canal Bora Curtir, um canal dedicado ao rock'n'roll, metal, metal extremo, hard rock, heavy metal, músicas com temática cristã, líricas cristãs. Quero agradecer você que deu o play neste vídeo. Se você tá no nosso canal, muito obrigado pelo apoio. Se puder dar aquela moral, se inscreva no nosso canal, dê o like e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. E olha, vocês não tem noção do tanto de coisa que eu preparei para vocês hoje. Muitas novidades e aparições do mês de julho de 2024. Esse vídeo infelizmente demorou um pouquinho para sair, mas olha, tá carregadaço de informações. Vai ser um boom, uma explosão na sua mente de tanta banda boa que tem. Antes de falar das novidades e aparições em vídeos, eu prometi para vocês em um vídeo curto que eu ia passar, olha, que chegou para mim. Absur, o CD Delirium Alcoólico e também essa camisa lindaça aqui, junto com esse material aqui, Curve, uma banda sueca de black metal. Esse material é maravilhoso. E você acessando www.extremerecords.com.br, você também pode adquirir a Extreme Brutal Death. Cássio Adriano, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado por você ser esse guerreiro, sempre aí compartilhando o under do underground, fazendo essa cena mais viva do que nunca. Bem, galera, como eu falei para vocês, esse vídeo tá carregadaço de novidades e aparições. São muitas, dezenas, quase 30 bandas aí presente no vídeo de hoje. Vem comigo conferir as novidades e aparições de julho de 2024. Bora curtir! Breaking Doors foi a música escolhida para o novo clipe da banda Saving Jacky. Na verdade, essa canção foi composta 21 anos atrás, quando eles eram conhecidos como Jack and Nassid. Se você ainda não conhece o som, eis aqui uma excelente banda americana, que faz a junção de groove, rap e metal. No dia 13 de julho, a banda Alva lançou seu novo single, que se chama Nova Jerusalém. Um dia o sol vem. Esse é o novo single da banda Judas, o Outro. No More Pan é o nome do novo single do guitarrista e produtor Tiago James, que conta com a participação de Paulo Lima. Tiago também continua em atividade com sua banda de trash metal Hand of Fire, com a Perpetual Paranoia e outros projetos que valem a pena conhecer. O novo EP da polonesa IND, chamado Psychomachia, já está disponível nas principais plataformas de streaming. Neuma Nation reúne músicos da Argentina e do Brasil e produz um ótimo Power Metal. Eles estão de volta após um bom tempo sem lançar novidades. Eis que chega um novo single, chamado No Te Soltarei Hamas. Knock Knock é o novo single da The Brave. O som dos caras está um pouco mais pesado do que o hard rock que acostumamos ouvir no passado. E além de orquestrações, traz partes mais sombrias. Mas The Brave continua excelente, e vale a pena conferir as novas músicas de seu novo álbum. No Te Soltarei Hamas Escuta-me é o nome do novo single da Last Times. No Te Soltarei Hamas Escuta-me é o nome do novo single da Last Times. Uma excelente canção que na verdade é uma oração de súplica, super indicada aos fãs de metal com letras em português e distorções pesadas. O novo álbum do Stripes será lançado no dia 13 de setembro e virá com 11 faixas inéditas. When We Were Kings trará muitas músicas com assuntos relacionados ao fim dos tempos e o grande dia da segunda vinda do Nosso Senhor. Você pode conferir muito mais do que está por vir através de seus novos singles e outros que virão até a chegada da tão aguardada data do novo material dos abelhudos. Finalmente está disponível o Break The Silence, novo disco do supergrupo formado por Mike Drive Lee da Baron Cross, George Showa da Deliverance e Terry Russell da Holy Soldier. Liricamente temos aqui questões sociais, com riffs pesados e toques de rock moderno. Mais uma produção bem executada do Hard Rock da Human Cult. Você pode conferir muito mais do que está na cross da human figura dele. Aqui é o Celso Alves, vocalista do Alus. Primeiramente, gostaria de agradecer ao AD pela oportunidade de estar aqui mais uma vez podendo falar. Dessa vez eu trago aí uma novidade com relação à minha banda Alus. Nós lançamos recentemente o primeiro single do nosso novo disco, que está prestes a ter mais informações com relação à data de lançamento, mas vai ser esse ano, graças a Deus. Foram muitos anos de trabalho, até para a gente conseguir chegar aí nesse resultado, que vocês já podem conferir em todas as plataformas digitais, e o videoclipe também disponível aí no YouTube. Foi um trabalho que a gente entregou bastante da nossa alma mesmo, colocamos de fato nossa alma e nosso coração nesse trabalho, demos o nosso melhor. Tudo que a gente quis fazer no primeiro disco e não pôde, por diversas razões, diversas dificuldades, disponibilidades que a gente não tinha. Enfim, nós tentamos fazer tudo que estava no nosso alcance para a produção desse novo disco. Ele foi gravado no estúdio Sonastério, em Nova Lima, com a produção do Bruno Barros. E a mixagem foi realizada pelo Victor Stankwish, que é o mesmo produtor do Narnia. E a masterização foi feita pelo Thomas Plec, que também é um sué que está envolvido em muitos trabalhos, como Narnia, Divine Fire, Waymaker, além de outros trabalhos também, como Nocturnal Rise, Evergreen. Então, assim, é uma honra enorme para a gente poder ter esse time tão competente trabalhando com a gente nesse trabalho. A gente realmente, assim, deu o nosso melhor e a gente acredita que o nosso melhor está de fato impresso nesse trabalho que vai ser entregue ainda totalmente para vocês. Nós estamos preparando o lançamento de mais um novo single, que vai sair agora em agosto. E tem mais um terceiro single antes, de fato, a gente preparar o lançamento do novo álbum. Então, assim, foram cinco anos, mais ou menos, de produção. Claro que a gente teve umas dificuldades aí com relação à pandemia, então isso atrasou bastante. Então a gente tem a nossa vida, a nossa rotina, nossos trabalhos profissionais mesmo fora da banda. Então, para poder conciliar tudo isso nessa produção foi bem complicado, mas graças a Deus a gente conseguiu. E também a gente teve muita ajuda de muitas pessoas que se envolveram nessa produção e se entregaram também. Então, a gente, de fato, conseguiu realizar um sonho. A gente ainda não está 100% realizado, porque para realizar completamente a gente precisa lançar o trabalho todo e precisa que vocês escutem, ouçam nas plataformas digitais, assistam o clipe, compartilhem. E comprem o disco também, quando ele sair, nós vamos lançar material físico, comprem camisa. Então, tipo, isso fortalece a cena, fortalece as bandas e é isso que faz o heavy metal continuar vivo nesse país. E é isso aí, galera. Sem mais delongas, let's rock! Ministry of Truth Ministry of Truth é o novo single que nos traz a Signoreggs. O vídeo oficial foi liberado no dia 17 de julho e a música está disponível no álbum Undivided. Lançado pela Uterium Records em novembro de 2023. Música 6 de julho foi lançado o Minha Lady, single de uma power metal balade romântica do projeto solo do Leão Van Rana, chamado Runaway. Você pode ver o vídeo Visualizer no canal oficial no YouTube Runaway. Minha Lady, meu mundo é seu! Música No dia 25 de julho, Leão Van Rana lança seu mais novo projeto de Death Melodic Metalcore, homenageando Johnny Z, da Jay-Z Press e Metal na Lata e da Start. Esse incrível projeto já assinou com o selo norte-americano Broken Curve Records para o lançamento físico de um álbum cheio com 12 faixas inéditas, que está previsto para novembro de 2024. O disco será totalmente galgado no evangelho cristocêntrico, desse lançamento que traz um baita time, com Leão Van Rana no vocal, Isaac Mandro Velho da Krieg na guitarra, Bruno Chitaque da Salvatore e Nico Teixeira da Tormentor Bestial. Música Para os fãs da lendária Veni Domini, a Melodic Passion Records irá relançar os clássicos álbuns. Fall Babylon Fall e Material Sanctuary, que foram remasterizados por CJ Grimark e Rob Rock. Os discos serão lançados em LP, CD e digital em agosto de 2024. E também haverão faixas bônus exclusivas. Em breve traremos mais detalhes sobre os relançamentos dessa incrível banda sueca. Música Power Metal, Death, Orquestral e cheio de cânticos litúrgicos. A Healer Death Us disponibilizou no dia 20 de julho em seu canal oficial e nas principais plataformas, seu novo álbum cheio, com pouco mais de 54 minutos de duração. Música Transcendent lançou no dia 26 de julho pela Rocks Records, o Awaken. A banda da Carolina do Norte é formada por uma dupla, Paul Bowman nos vocais e o multi-instrumentista David Asch. Seu primeiro single, Free Your Soul, e o álbum está disponível para pré-encomenda no site da Rocks. No dia 19 de julho, a Victoriano lançou seu novo single, chamado Live na Odyssey. O som é Power Metal e vem do Chile. Em breve eles irão lançar o seu novo disco, que receberá suporte da Headlight Productions e da Paradragons Productions. A banda colombiana Nuestro Tempo vem quebrando tudo com o seu novo single, chamado Falsa Fé. Música Gostou do som? Você pode ouvir em todas as plataformas, seu novo disco cheio, chamado Moerte Renascer, lançado no ano passado. No dia 24 de agosto, será realizado em Fortaleza, Ceará, o Subterrâneo Fest 2024. Com as bandas Sebaot, Jezreel, Não Tem Cão Que Aguente, Crust Chaos, Rea Sônica e Javé. Se você mora pelas redondezas ou quer viajar para prestigiar esse super evento, acesse o link que está na descrição para obter mais detalhes. That's My King é uma jovem banda de metalcore com líricas diretas que invoca o poder da fé e da esperança e não se envergonham disso. A banda tem três singles disponíveis em todas as plataformas digitais. Nos pergamos em Domine Saletion. Esse é o novo single da banda Shamash, que recebe suporte da Rottweiler Records. Música Dia 1º de julho foi lançado Renouncement, que é o segundo álbum da banda de trash metal Motivik e vem com 13 faixas. No mesmo dia, eles lançaram pela Rottweiler Records um compilado com cinco faixas. Aqui você encontra uma amálgama perfeita entre trash, heavy, groove metal e também elementos progressivos. Música It Feeds É o novo EP dos americanos da Brotality. E já está disponível cinco faixas inéditas, onde os irmãos Mapowski demonstram suas novas canções e sua constante evolução. Música No dia 13 de julho, a Azohag completou 17 anos de existência. Os caras têm muitas histórias para contar, muita música boa e estão na correria para muito em breve lançarem seu novo EP, que já tem o nome e a capa. Este é o Lurking Hacks e para você acompanhar os próximos passos, o link está na descrição deste vídeo e em breve traremos mais novidades. Já nos apagar das luzes, no dia 30 de julho, Craig lançou dois álbuns, celebrando 17 anos de brutalidade e muito death metal. O 70 Years of Brutality, volumes 1 e 2, tem no total 30 faixas, que conta com a participação de grandes músicos. Fala galera, beleza? Rodrigo Pezão, vocalista da Manda Faso. Estou passando aqui para agradecer a todos aí que nos apoiaram aí nos shows de lançamentos aí que fizemos no CD Revelação da Morte. Começamos no Espírito Santo, dia 1º de junho aí, em Mocanaia Feste. Muito obrigado, Fábio Kife, pelo apoio aí. O segundo show foi em Belo Horizonte, com a banda Mepi Bossete, diretamente aí de Honduras, na América Central. O terceiro show foi na Justiça e Retidão, né, junto com a Banda Danish e Banda Valência aí. Muito obrigado a todos que nos ajudaram, que apoiaram, que nos divulgaram. O Tio Mato, o Underground, Bora Curtir, né, a Metal Xtreme, e por ter nos ajudado, por ter fortalecido a cena Metal Cristã. E muito obrigado, fica a minha gratidão aí, em nome da Banda Faso. O nosso CD ainda está disponível aí, está em todas as plataformas digitais. Você que quer o CD físico, é só mandar uma mensagem no canal da Banda e também na Xtreme, que está disponível para a venda. Também temos a revista, onde estamos passando a coletânea nacional aí. Então, assim, são materiais de importância que fazem parte do Metal Cristão. Adquira, apoie. Bora curtir? Muito obrigado. Valeu, Adê. Até mais. Roots lançou seu novo single chamado Chema Israel. O som aqui é Death Doom. A Sentido Oposto liberou neste mês o clipe deles tocando a música Víboras, gravada no show Taverna do Troll. A banda, que é do Rio de Janeiro, está sempre tocando nos pontos da cidade. Se você curte o som, dá uma moral e acompanha nas redes sociais para não perder nada. Dominus Virtuten vem da Costa Rica e traz um novo single. A banda antes tocava Trash Metal e agora faz um som bem mais extremo. A Blood Crown é uma banda sueca formada por membros de bandas como The Wrecking, Pantocrator e Crimson Moonlight. O som é a fusão do poderoso Death Metal sueco com Trash e Groove. Diferente de suas bandas anteriores, os membros aqui escreveram letras abordando assuntos relacionados a experiências humanas, lutas internas, questões existenciais e a dualidade da natureza humana. O álbum de estreia se chama Sound of Flesh and Bone. Chytopia lançou no dia 15 de julho seu novo single We Are Now e em breve a banda sueca virá com um novo disco. Trampereon lançou um novo EP chamado Conquer the Godlets com três canções. Eis aqui uma mistura de Black Metal e Punk que merece nossa atenção. Finalizando muito bem nossas novidades e aparições com o som da Kazon, banda que lançou seu novo disco no dia 26 de julho via Vision of God Records. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. 1 Coríntios capítulo 1 versículos 18 e 19. No mês de julho de 2024, quem acompanha os noticiários, acompanha os jornais e principalmente as redes sociais, seja Instagram, Facebook e todas as outras, tem visto o que aqueles que se dizem contra o cristianismo têm feito. Me refiro à abertura das Olimpíadas de 2024 que aconteceu no mês de julho e também nosso amigo Abel Martins postou o vídeo dele no canal Ultimato Underground falando que teve um youtuber aí falando que é totalmente ridículo falar de metal cristão, de rock cristão, que não existe tal coisa. A palavra de Deus é loucura para aqueles que estão perecendo. É loucura para eles que vivem do pecado e querem a sacanagem a qualquer custo. É loucura também para aqueles que dizem amar o metal e preferem mais o mal do que o bem. Como eu sempre digo aqui no nosso canal, os valores totalmente invertidos. É loucura falar de santidade, é loucura falar de salvação. Em breve Jesus Cristo voltará e mostrará para todos do mundo que a inteligência e a sabedoria humana não é nada se comparado à escritura. Então, no fim das contas, como eu sempre digo e está escrito na palavra de Deus, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Meus amigos Redbangers, foi muito legal estar com vocês em mais um vídeo do nosso canal. Bora curtir. E aí, gostou ainda? Não deixou o seu like? Perde tempo não, me ajuda aí. Deixa o seu like. Quero agradecer a todos vocês que participaram, de certa forma, deste vídeo. Não só assistindo, mas também vão deixar os seus comentários. E principalmente a galera das bandas. Tem muita banda que fica de fora. Peço mil desculpas a vocês se ficaram. Deixe também nos comentários que em breve, nos próximos vídeos, vamos estar colocando a sua banda. Galera, muito obrigado pelo apoio sempre. Muito obrigado pela moral sempre. Fico muito feliz em ver que o nosso canal só tem crescido em ver essa união da cena cristã, que seja sempre assim e que a gente possa estar cada vez mais juntos, beleza? Um Deus abençoe a todos vocês, porque eu fui! Tchau, 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 tchau.